Nesse vídeo eu vou falar sobre a paralisação das fábricas da Chevrolet até agosto. Se inscreve no canal e assiste o vídeo se você está querendo comprar um Chevrolet. E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo. Já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha e ativar o sininho para receber todas as notificações. Me segue lá no Instagram, arroba Mundo Alto Oficial. É galera, a produção está complicada de veículos no Brasil e a Chevrolet, que já estava com algumas fábricas paradas, Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, que é a fábrica que produz o Onix e também o Onix Plus, está parada desde março. Notícia que ela ia voltar agora no começo de julho e ela já prorrogou um pouco mais, dizendo que ela volta à produção do Onix somente no dia 19 de julho. Lembrando que nós estamos aqui no final de março, começo de junho, né? Então vai ter mais quase aí, mais de um mês para voltar à produção de Onix e Onix Plus. Para você perceber que estava esperando aí para comprar o Onix Hat, vai demorar mais um pouco. Porém agora a notícia é sobre a fábrica aqui de São Caetano do Sul, que é a fábrica que produz o Tracker, que é um dos SUVs queridos aí por todos os PCDs, consumidor brasileiro gostou muito desse carro. Essa fábrica também vai ter uma paralisação por seis semanas. O sindicato fechou um acordo aí com a fábrica, né? A fábrica fechou um acordo com o sindicato, na verdade. Ela vai paralisar agora, no finalzinho de março, e ela vai voltar somente no mês de agosto. Ela vai entrar aqui, na verdade, no dia 21 de junho, ela vai paralisar no mês de junho. Desculpa, corrigindo a informação. 21 de junho, ela para de produzir veículos, ela fecha a fábrica e ela retorna somente no dia 2 de agosto. A justificativa é que não tem componente para montar carro, não adianta então fazer todo esse esforço para ficar montando, trabalhando, mas não tem peça para montar carro. E também que ela está preparando sua linha de montagem para nova picape. Vamos dizer aí que é a nova montana, aquilo que já estão dizendo várias pessoas, concorrente do Fiat Toro, baseada numa Tracker, picape, pode ser que sim. Ela disse que é, ela está fazendo essa adequação na fábrica, então precisa desse tempo de parada também para conseguir fazer essa adequação para a produção desse novo veículo. Por isso, é uma informação importante, uma coisa legal, carro novo no mercado. Mas para quem está aí ansioso para pegar o seu carro, pegar sua Tracker PCD, pegar sua Tracker de varejo, atrás aí dos carros Onix, Onix Plus, muita gente com pedido já no veículo, vai ter que aguardar mais um pouquinho. Infelizmente, a gente está passando por um processo aqui de falta de peças para a produção do veículo e as fábricas têm que fechar as portas aí, tá bom? Vídeo de sábado, trazendo informação automotiva para você. Eu sou o Nelson, eu sou o canal Mundo Alto e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus